Olá, no Espaço Aberto de hoje nós conversamos com o deputado federal Rodrigo Agostinho, ele é presidente da Comissão do Meio Ambiente na Câmara Federal e prestou aqui informações na condição de ex-secretário municipal do Meio Ambiente em um determinado período, sobretudo a partir de 2006 e também como prefeito de Bauru à época em relação às questões que a Comissão Especial de Inquérito da Casa apura em relação às chamadas indenizações milionárias e dois trechos de precatórios aqui no município. Rodrigo, vou fazer primeiro uma observação em relação à questão da C de pontos específicos, tem um boletim específico sobre o depoimento do prefeito disponível para você assistir na página da TV Câmara do YouTube, só para complementar essa questão aqui com a imprensa. Tem uma dúvida que permaneceu para quem não domina a celadilação no meio, de que naquele período da chamada floresta urbana tenha o GAI, o grupo de análise de empreendimentos já previsto pelo plano diretor em decreto e a tramitação que foi para o Condema, no chamado indenização da floresta urbana. Só para a gente poder explicar a sua visão dessa questão de tramitação que ainda resistem muitas dúvidas, que hora vai, mesmo agora atualmente, para o GAI ou naquele período hora só foi para o Condema. O GAI naquele momento ainda não havia, ele havia sido instalado por um decreto, mas ele não estava funcionando. As secretarias tinham uma, toda a secretaria tinha uma dificuldade enorme de disponibilizar servidor para ficar permanentemente atuando em relação ao GAI. E nós temos uma outra questão que eu acho que é muito importante, se o município tem um conselho de meio ambiente, se o conselho está funcionando, naquele momento a gente estava em discussão sobre o desmatamento da maior, da última maior reserva de cerrado dentro da área urbana. Então, não tinha como dizer assim, não, nós não vamos consultar o conselho. Então, eu acho que foi certo buscar, entre os conselheiros de meio ambiente, são pessoas que entendem da área, buscar um consenso mínimo em relação à questão. E vários pontos foram apontados ao longo do tempo. Então, eu particularmente acho que foi salutar ouvir o conselho. Independente do GAI estar naquele momento numa fase embrionária ainda, enfim, as pessoas acham que a aprovação é algo que é só atropelar, vamos passar lá, enfim, pegar os carimbos necessários e vamos embora. Não é, foi feita toda uma análise para a emissão das diretrizes e depois para a aprovação dos projetos. Então, a discussão atual que está em andamento com o grupo de trabalho constituído, inclusive, pela promotoria, com o objetivo específico, que a gente participou a cobertura, de tentar ou minimizar ou evitar novas indenizações. Antes da pergunta objetiva sobre a sua visão, sobre o que precisa ser feito para minimizar ou evitar novas indenizações como esta aqui em Bauru, um ponto específico. Fala-se na eventual autorização, mesmo com base na legislação atual, da faixa da Avenida Edimundo Coube, de cerca de 150 a 200 metros, como alternativa para a questão de não esgotar a exploração econômica da floresta urbana na época. Mas agora, a Lei do Cerrado não impediria esse tipo de supressão ou a alternativa? A Lei do Cerrado impede o desmatamento dessa faixa desde 2009. Então, quando o empreendedor entrou com a ação em 2013, ele estava impossibilitado de fazer qualquer empreendimento na área, não pelo plano diretor. O plano diretor permitia ainda numa faixa em frente à Avenida, mas pela Lei do Cerrado, que proibia o desmatamento. Então, você tinha ali um conflito de normas e isso não foi mostrado na ação em momento nenhum. Então, eu achei importante trazer para cá. Antes ainda da Lei do Cerrado, por um período de cinco meses, pelo menos por cinco meses, o desmatamento também foi proibido. Em determinado momento, o Estado permitiu 50% e depois proibiu novamente por meio de lei estadual. Então, acho que tudo isso deveria ter sido apresentado no momento certo. E, enfim, no meu entendimento, é uma falha. Para o leigo, ele tenta compreender, aquele que está mesmo observando mais de próximo, a questão de como evitar uma indenização. Separada da questão jurídica de mais difícil compreensão do que a limitação administrativa em detrimento à questão da posse do município para a chamada desapropriação indireta, que é a base da argumentação principal da Prefeitura em todos os casos que eu pude ver de indenizações, não só nesses dois, como naquele que a Prefeitura venceu em relação à empresa Baro, lá na saída da Bauru Piratininga, fica um ponto em comum na cabeça do leigo. De que o poder público, ele, ao invés de esgotar a capacidade econômica na hora de analisar uma diretriz, ele não diga absolutamente não quando houver essa questão. Ou seja, do ponto de vista prático da floresta urbana na época, havia a possibilidade, ao invés de dizer não integralmente, dizer um sim condicionado, que era a questão mesmo da faixa da avenida. Isto não era uma alternativa que era disponível à época que deixou de ser utilizada? Era disponível, mas o empreendedor não apresentou nenhuma proposta de ocupação apenas da faixa da avenida. Que eu me recordo, nunca foi apresentado isso. Chegou a ser apresentada uma proposta alternativa, dentro do relatório ambiental preliminar, onde você tinha uma proposta intermediária, onde ocorreria o desmatamento de metade da gleba. E a área de cerrado seria dividida em duas ilhas, em dois fragmentos. Essa proposta chegou a ser apresentada. Agora, nunca os empreendedores apresentaram uma proposta de acordo com o plano diretor da época, que seria utilizando apenas a faixa da avenida. A prefeitura não entra no método de direcionar, olha, o que você está apresentando, como tem torre aqui dentro da mata, ela não fica contigo, ela invade a questão da preservação, do sentido de preservação global dessa parte da gleba aqui, da matrícula dela, mas se você o fizer apenas na avenida, aí dá para discutir o coeficiente de aproveitamento ou outro mecanismo? A prefeitura, ela não tem uma instância de conciliação, ela decide naquilo que está no papel, no processo. Se a proposta não é uma proposta possível, razoável pela legislação da época, a prefeitura simplesmente nega. É possível se pensar em algo desse tipo, em uma instância conciliatória. O problema de conciliação é que você sempre deixa margem para as pessoas entenderem que está havendo algum tipo de negociação. Então, desde que a gente tenha um instrumento aí com muita transparência, eu não vejo impedimento em relação a isso. Você apontou no seu depoimento na comissão de inquérito que, infelizmente, o município não apresentou, mesmo pela CEPLAN ou pelo jurídico, cada qual com a sua área de contribuição e mesmo pela SEMA, eventualmente, depois, ou com DEMA, por uma outra circunstância, mas já fora do processo, de que tinha o Estado nessa questão para discutir, porque a partir de 2009, a ação é de 2013, para lembrar aqui, tinha o componente da Lei do Cerrado sobre isso. Ou seja, o município de Bauru, nesse momento dessas ações, está discutindo sozinho a eventual indenização e, nesses casos dos dois precatórios da SEI, já são decisões judiciais onde não dá para reverter o quântum da indenização, só eventualmente possa ser negociado e lembro aqui, para acrescentar, que no outro objeto da SEI, que não era objeto de comentário hoje, na chamada área atrás do Gasparini, tinha a questão de amortecimento da área ecológica do Estado, para eventualmente se discutir, parte da gleba era rural, também não foi discutido, tem a presença de Linhão e do Córrego Paudalho naquela região, ou seja, são conjuntos de elementos de um precatório de 14 milhões e de outro de 38 milhões que nós, no município, em cada uma da sua instância, sequer levamos ao judiciário. Isso tem interferência direta sobre o quântum a ser pago ou, eventualmente, não pagar alguma quantia? É importante dizer que a gente tem duas situações. Primeira, de empreendedores em área rural. Empreendedores em área rural não têm direito nenhum. Por que não têm direito nenhum? Porque a área dele é rural. A legislação não permite parcelamento de solo em área rural. E nem por isso os proprietários rurais do Brasil inteiro pedem indenizações para as suas prefeituras ou para o governo do Estado. Se a área não está incluída dentro do perímetro urbano, não há o que se falar em indenização. Isso é um ponto bem pacífico e, por isso, eu acho que é mais absurdo aquela condenação dos 14 milhões. Em relação à área urbana, acho que faltou trazer o Estado para dentro da ação. E eu digo isso com muita naturalidade porque, de maneira muito clara, escolheu buscar a reparação, a indenização apenas do município, porque os precatórios do município andam muito mais rápido. Um precatório estadual hoje demora quase 10 anos para ser pago. E, em momento nenhum, trouxeram o Estado para dentro da ação. Eu acho que foi um equívoco. Enfim, o município tinha que ter chamado o Estado para participar. Por quê? Quem proibiu o desmatamento do cerrado foi a legislação estadual, em 2009. Se não tivesse essa legislação, muito provavelmente ele conseguiria construir nas margens da avenida, enfim, Luiz Edmundo Coupe. Bauru e São Carlos, em particular, são duas cidades de porte médio do interior do Estado de São Paulo que sofrem incidências muito específicas em relação ao que tem de remanescente do chamado cerrado, dessa lei de 2009. Como você bem sabe, tem na Assembleia Legislativa, já em andamento, desde o final do governo anterior e agora precipitado no governo João Dória também, uma proposta a ser discutida junto aos deputados estaduais de tratar a questão do chamado cerrado urbano, onde houver degradação irreversível de uma forma diferente, pensando numa possibilidade de ocupação, não só para evitar indenizações, mas para se tratar, do ponto de vista de margo regulatório, diferentemente a essa questão. Você apresenta um projeto de lei, que seria inovação do ponto de vista, inclusive, de abrangência, do cerrado nacional. O que você discute em relação a essas questões que atingem Bauru e São Carlos? A gente tinha no Estado de São Paulo 17% do território abrangido pelo bioma cerrado. Hoje sobrou menos de 1%, então era natural que em um determinado momento viesse uma proibição. O problema é que no passado as pessoas iam loteando em Bauru e não iam colocando a infraestrutura. Então nós temos loteamentos antigos, como Vila Aviação, num bairro mais rico, ou Manchester, num bairro mais pobre, onde por falta de infraestrutura foram deixando, deixaram, inclusive os lotes não eram desmatados e veio a lei proibir o desmatamento. Então é evidente que você tem um conflito aí. No Brasil, hoje, estão derrubando em torno de 10 mil quilômetros quadrados de cerrado por ano. Hoje a maior frente de desmatamento do cerrado está na região chamada de Mato Piba, que envolve Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia. É onde nós temos a maior área de expansão da soja no Brasil e onde o desmatamento está muito acelerado. O único bioma que tem uma lei própria nacional é a Mata Atlântica. Pampa, Pantanal, Caatinga, Amazônia, enfim. E o próprio cerrado não tem uma lei própria. Já existia um projeto de lei que tramitava na Câmara dos Deputados, que foi por arquivo ano passado. E hoje existem duas propostas. Uma é minha. Eu protocolei agora em junho. É uma proposta onde a ideia é frear com o desmatamento do cerrado no Brasil. Mas ele cria algumas alternativas do ponto de vista de conseguir o desmatamento em algumas situações por meio da compensação. Então, eu acho que é uma proposta razoável. É uma proposta que está em tramitação agora nas comissões da Câmara. Ao mesmo tempo, o governo do Estado também criou um grupo de trabalho que está analisando mudanças nessa proposta. Então, eu particularmente acho, como a legislação sobre florestas é uma competência concorrente, competência de legislar em termos de floresta, mas tanto o Estado quanto a União podem tratar do tema em suas leis. O teu projeto de lei, ele resolveria ou atacaria também essa questão do cerrado urbano de degradação irreversível, como algumas áreas aqui da cidade entrariam nessa situação? Ele trata de maneira geral do cerrado, tanto urbano quanto rural, com regras de compensação. Então, isso de certa forma resolveria as pendências daqui. Eu acredito que a lei estadual vai continuar sendo mais restritiva e acredito também numa solução em relação a isso, até porque o Estado já demarcou as áreas mais importantes do cerrado de Bauru e ficaria mais fácil agora encaminhar as demais para o licenciamento. Como o Estado apresentou chamados mosaicos recentemente, que é o que você se refere, em decretos próprios, que opinião você tem sobre essa questão do cerrado urbano degradado? Se é possível conciliar com a ocupação, enfim, dentro do interesse de empreendimentos? O cerrado tem uma dinâmica diferente. Então, obviamente que esses pequenos fragmentos não têm uma importância alta para a conservação do bioma cerrado. Nós estamos falando de pequenas ilhas, onde a maior parte da biodiversidade já se perdeu. Então, uma boa parte da fauna se foi, uma boa parte das plantas também se foram. Mas elas têm uma importância do ponto de vista local. É importante que a cidade preserve suas áreas verdes, que tenha uma permeabilidade maior do solo, que a gente simplesmente não concrete todo e qualquer espaço disponível. Então, acho que o caminho mais ideal para Bauru é encontrar uma sustentabilidade aí, um equilíbrio. Preservar algumas áreas e outras áreas que estão mais degradadas, poder levar ela à ocupação de uma forma racional. Você tem uma ação nacional interessante do ponto de vista do Legislativo, no âmbito da Câmara, de uma chamada, uma espécie, me corrija se for errado a citação, de comissão prévia que faz sentar os interesses da agricultura, que são deputados, a bancada forte nesse setor do ponto de vista do interesse rural, do agronegócio, que é natural, e também do meio ambiente e na Câmara. O Executivo, por outro lado, tem uma visão, pelo menos de discurso de retórica, muito mais dura em relação a essa questão, achando que tem que flexibilizar as ocupações, sobretudo em relação à questão da soja, de outras agriculturas, em vários estados do país. Como funciona essa tentativa de compatibilização? Como é que está sendo recebido isso das questões agrícolas junto com o meio ambiente nesse momento? Nós fizemos uma proposta que foi aprovada, de criar uma comissão específica só para tratar da conciliação entre o agro e o meio ambiente. Essa proposta foi aprovada, a comissão foi instalada, e o primeiro assunto de pauta, vão ser vários assuntos tratados, mas o primeiro assunto em pauta é o desmatamento ilegal zero. A ideia é que o Brasil tenha um desmatamento ilegal zero. Hoje, dos 17 estados da Mata Atlântica, 9 já estão em desmatamento ilegal zero. E a ideia é que o resto do Brasil caminhe nessa mesma direção. O agro precisa mudar a sua imagem, o agroexportador está sofrendo muito lá fora. A comunidade europeia, Estados Unidos, Canadá, Japão, estão impondo restrições ao Brasil por conta do alto índice de desmatamento. E o próprio agro concorda. Nós já temos quase 40 milhões de hectares de área desmatada e que não está sendo plantada, não está sendo utilizada. Então, o agro concorda com isso. A ideia é como é que a gente faz para frear o desmatamento no país. Não é o desmatamento de pequenos lotes aqui em Morano. Estamos falando de áreas do tamanho, áreas maiores do que a própria cidade de Bauru, que estão sendo desmatadas no exato momento, principalmente na região do Pará, Mato Grosso e Maranhão. E como é que você vê a visão crítica em relação à posição do governo federal, do presidente Jair Bolsonaro, em relação a isso? Porque do que a gente consegue absorver aqui das matérias e coberturas da imprensa nacional, o Ministério da Agricultura tem uma visão bastante diferente, num outro sentido. A gente tem procurado o diálogo, o consenso. Eu discordo da posição do ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles. Acabei de chamar o ministro para que ele possa prestar esclarecimentos na Câmara pela segunda vez. Ele deve agora, provavelmente a 9 de agosto, se apresentar na Câmara dos Deputados para prestar depoimento sobre o Fundo Amazônia. E eu tenho uma discordância em relação a essa postura. Eu acho que não existe outro caminho para o Brasil que não seja a sustentabilidade. E nós estamos dialogando, o diálogo com a ministra da Agricultura tem se mostrado muito mais fácil do que com o ministro do Meio Ambiente. A questão da chamada legislação para apagar a floresta em pé ou de pé, como isso está tramitando na Câmara? Qual é a visão que tem a tendência em relação a esse assunto? A ideia é que na primeira semana de agosto essa proposta seja aprovada na Comissão de Meio Ambiente. E se tudo der certo, ela deve ser encaminhada para o Senado, para tramitação nas demais comissões do Senado. Ela é uma proposta que pode ser aprovada exclusivamente pelas comissões. Nas comissões ela já é terminativa e vai depender depois do governo federal regulamentar. O setor agro tem grande interesse na aprovação dessa proposta. Vários países do mundo já pagam a manutenção da floresta de pé e acho que pode ser um caminho razoável para o Brasil. O grupo de trabalho constituído sob intervenção, muito mais no sentido cidadão do Ministério Público a que eu fiz referência, com representantes de vários setores da sociedade, assim como da Prefeitura, da CEPLAN, da SEMA, da SENAG, do Cresce, do IAB, enfim, de outros órgãos, discute como frear as indenizações do ponto de vista de marco regulatório, o que nós precisamos fazer do ponto de vista de legislação para tentar mudar esse histórico. Como tem plano de manejo do Batalha estabelecido neste momento recentíssimo da Água Parada, também já da Campo Novo, já com outra situação mais encaminhado, o que você sugere que deveria ser observado em relação ao que nós temos hoje do ponto de vista de regulação, Rodrigo? Eu acho que precisa terminar de regulamentar instrumentos do plano diretor, acho que a gente precisava de uma nova demarcação das áreas, e isso inclui, inclusive, a criação de áreas novas. Eu não estou... Quando a gente... Eu acho que a posição conciliatória está justamente em encontrar as lacunas. Não é porque existe uma unidade de conservação que alguém tenha direito à indenização. Isso precisa ser esclarecido. A Constituição é muito clara em relação a isso. Existem limitações administrativas que não ensejam nenhuma indenização. Eu tenho visto muita gente falar em zona de amortecimento para parques urbanos, e eu tenho dito que não faz sentido. Já existe uma regulamentação nacional de 2010, a Resolução 478 do Conselho Nacional do Meio Ambiente, que estabelece que não existe zona de amortecimento em unidades de conservação em zona urbana consolidada. Então, é importante a gente levar isso em consideração. É importante a gente ter clareza que a maior parte das áreas de proteção ambiental de Bauru são áreas rurais, onde também não faz sentido pedir indenização por uma situação eventual de parcelamento do solo que não existe. Eu acho que a gente tem que continuar a conclusão das regulamentações. A Estação Ecológica de Bauru tem plano de manejo, zona de amortecimento definida. O Parque Municipal, onde tem o Jardim Botânico, ainda não tem plano de manejo. As APAS, uma boa parte delas já está com o plano de manejo bem adiantado. A própria APA Estadual está em confecção do seu plano de manejo. Então, assim, eu acho que nós estamos num caminho certo. Agora, tem que ser olhado também com menos radicalidade. Acho que, do mesmo jeito, quando a gente tem um paciente muito doente, a gente monta uma junta médica para poder analisar a melhor saída, eu acho que precisa ter uma junta jurídica, que nesses processos onde se solicita valores muito altos de indenização, ou em processo de execução fiscal, onde a Prefeitura tem um direito a receber uma grande bolada, acho que tem que atuar um corpo jurídico e não apenas um único procurador exclusivo nesse caso. Acho que isso, de certa forma, faria com que os processos tivessem, às vezes, um olhar mais amplo do que apenas o olhar jurídico de apenas um único procurador. Adiantar que, como parte das ações desse grupo de trabalho, que eu me refiro sob coordenação do Ministério Público, está sendo apresentado agora, nesse momento, uma posição do grupo da Prefeitura, que analisa os decretos de parques naturais, todos os seis sob o seu governo na condição de prefeito, de que não precisariam ser mantidas essas legislações por decreto, porque já são áreas, na visão desse grupo, protegidas, independentemente até da questão do amortecimento. Que posição que você tem sobre este assunto? Eu tenho uma posição contrária, acho que é um erro. Não faz sentido você ter área pública sem destinação. As áreas públicas precisam ser destinadas, se a vocação dessas áreas é para um parque natural. Deve ser mantido como parque natural. Eu acho que, se alguma dessas áreas, para se transformar em parque, vão precisar ser desapropriadas, é algo que deve ser colocado em consideração. O que a gente tem é que todas essas áreas já são públicas. Acho que um plano de manejo coletivo para esses pequenos fragmentos pode ser um caminho. Não há que se falar em zona de amortecimento. A legislação hoje é muito clara em relação a isso. Mesmo assim, a gente está vendo várias pessoas citando essa questão. E eu acho que essas áreas serão muito importantes para Bauru no futuro. São pequenas ilhas de vegetação dentro da cidade. A gente vê a quantidade de gente que frequenta hoje o Bosque da Comunidade, que é na zona sul da cidade. Mas isso pode acontecer em outras áreas também. Algumas áreas devem ser mantidas exclusivamente para fauna e para flora. E outras, onde tem vocação para visitação, podem ser abertas à visitação. Então, eu acho que são áreas importantes para o lazer da cidade, para o futuro. E assim devem permanecer. Acho um erro. Acho que existem outras áreas, inclusive, que foram doadas para o município, que também devem ser transformadas em parque. A decretação desses parques não exigia manejo na legislação também, na época? Exigia manejo. Acontece que o plano de manejo é algo complexo. O município agora que está conseguindo concluir das suas áreas. Como são áreas de propriedade do município, você não tem uma urgência tão grande. Você não está regulando a atividade privada nessas áreas. Mas eu acho que é importante. Acho que todas elas já têm um inventário de biodiversidade. Isso foi feito na elaboração do plano municipal de Cerrado e Mata Atlântica. Então, elas já têm um diagnóstico. O que deve-se fazer agora é você colocar no papel, enfim, algumas regras de utilização para elas, definir a vocação de cada uma, batizar essas áreas. Enfim, eu acho que a própria capital, a própria capital de São Paulo, a cidade de São Paulo, tem hoje 100 parques urbanos. Então, não faz sentido você simplesmente falar, não, para resolver um problema, eu acabo com os parques. Não, não faz sentido isso. Um último tema que você também domina bastante para poder nos ajudar aqui no raciocínio. Acaba de ser publicado o manejo do Batalha. Você conhece os conteúdos. Tem uma faixa de 300 metros que nunca será pela definição do plano de manejo. Se assim for mantido como urbana, o que cria uma faixa bastante razoável em relação ao Código Brasileiro Florestal deste momento. Mas era a ideia de que, se o olhar sobre o Batalha não depende de intervenções junto a Piratininga e Agudos, fora da nossa jurisdição, pela questão natural de enxergar o rio no sentido de preservação da água superficial, nas suas duas margens. Nós temos aqui uma pequena porção em relação ao todo, mesmo da área de captação, como você bem sabe, até a nascente em Agudos. Segundo os dados, seriam 22 quilômetros lineares. E a gente está tratando de uma pequena porção em um lado da margem só. O problema é que a área onde existe a maior especulação imobiliária é justamente a área da captação. É justamente a área mais próxima da captação. Então, esse que é o grande desafio. Como é que você concilia uma atividade urbana, que evidentemente não é de grande impacto ambiental. A atividade urbana em si é algo natural. É a casa onde a gente mora, enfim. Mas ela é de alto risco, quando a gente está falando de uma área de mananciais, onde, por exemplo, um vazamento de esgoto durante a noite pode levar milhões de litros de esgoto para dentro do pequeno lago que abastece a cidade de Bauru. Então, assim, conciliar as duas coisas que eu acho que é o grande desafio. Acho que o plano de manejo tenta encontrar uma saída em relação a isso. Mas é importante que, em projetos aprovados dentro dessa área, e é uma área relativamente pequena, a gente consiga ter critérios muito claros do ponto de vista de sustentabilidade ambiental. Por exemplo, se tiver uma elevatória para esgoto, que haja uma segunda elevatória, haja um sistema de detecção de vazamentos, algo desse tipo para você coibir, de certa forma, que esse esgoto venha parar na água da cidade. Acho que conciliando as coisas é possível. O problema é que isso tem um custo, eu não sei se o mercado imobiliário está disposto a atuar nessa direção. Uma boa parte da mata ciliar do Batalha já foi recuperado. Inclusive, esses dias eu estive olhando imagens de satélite. É muito gostoso ver áreas que estavam desmatadas e que foram recuperadas, e a recuperação efetivamente aconteceu. Tem alguns pequenos trechos que ainda precisa de recuperação. Isso vem sendo conduzido aqui em Bauru por uma entidade que foram para o Batalha, com apoio de outras instituições da cidade. E eu acho que é um trabalho muito importante que tem que continuar. Deputado Federal Rodrigo Gostinho, muito obrigado por ter contribuído conosco aqui na compreensão das questões ambientais e por trazer as novidades relacionadas à Comissão do Meio Ambiente e da sua ação lá no Congresso Nacional. Eu que agradeço. Um grande abraço a todos os ouvintes. Obrigado para você que nos acompanhou no Espaço Aberto. Você assiste esse, como os outros boletins, inclusive da Comissão Especial de Inquérito, também na página da TV Câmara no YouTube. Até o nosso próximo encontro. Legenda Adriana Zanotto